As prateleiras vazias evidenciam os cuidados que a população vem tomando contra a disseminação do coronavírus. A cena mais comum é ver clientes em busca desses produtos, principalmente o álcool gel. Devido aos cuidados com o coronavírus, as farmácias têm visto aumentar o número de clientes em busca do álcool gel. Nessa farmácia aqui, por exemplo, só tem uma unidade e esse aqui vai ficar com os proprietários. Além disso, os antitérmicos, as vitaminas C e máscaras de proteção são os itens mais procurados. Aqui, até kits específicos de proteção já aguardam os clientes. Nós temos um kitzinho de vitamina C, um comprimido para gripe e o chazinho, que já ajuda você a melhorar sua imunidade. Este empresário já sente os reflexos também na hora de repouso e estoques. Não está tendo reposição desses produtos, a distribuída já não tem mais, mas a gente tem um estoque ainda de vitamina C. Quem busca pelos produtos tem que fazer uma verdadeira peregrinação pelas farmácias da cidade. Difícil aqui mesmo é encontrar uma solução para o problema. E não encontro em nenhum lugar. Você já passou em mais ou menos quantos lugares? Umas seis, sete. Você acha importante, nesse momento, se higienizar, se proteger? Sim, claro. É muito importante.